Bom de Bíblia, Tim! Começando na tela da sua TV Novo Tempo, hoje segundo dia da competição entre a Amanda, que vem de Cariacica, no Espírito Santo, e o Samuel, que vem de Florianópolis, Santa Catarina. No momento, o placar tá assim, 450 pontos pro Samuel, 350 pontos pra Amanda. Tem uma pequena distância entre os dois, mas hoje é apenas o segundo dia do programa. Tem muita coisa pra rolar, tem muita coisa pra você aprender aqui com a gente. Eu tenho certeza de que você vai acompanhar cada segundo dessa disputa e vai aprender mais sobre a Bíblia junto com a gente aqui no nosso programa. Vamos fazer o seguinte, eu faço uma pausa bem rápida, 30 segundos, não dá tempo nem de beber água, tá? Você fica sentado aí, mesmo onde você tá, eu volto já. Bom de Bíblia, Tim! De volta na tela da sua TV Novo Tempo. Voltei rápido, prometi que voltava rápido e voltei rápido, porque eu sei que você quer acompanhar essa disputa aqui entre a Amanda e o Samuel, que no momento estão com os seguintes pontos. 350 pontos pra Amanda, 450 pontos para o Samuel, nesta temporada do Bom de Bíblia, que conta apenas com competidores adolescentes. Por isso, Bom de Bíblia, Tim! é o nome dessa nossa temporada. Deixa eu dar um oi pros nossos competidores novamente. Amanda, seja bem-vinda de volta. A Amanda, que é de Cariacica, no Espírito Santo, já disse pra gente que tem 16 anos, eu ia falar 13, mas 13 é o Samuel. 16 anos tem a Amanda, você estuda no Colégio Estadual de Vitória, né, você tinha falado. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, tem alguém que você quer mandar um abraço? Porque tem muita gente que tá, com certeza aí, torcendo por você lá no Espírito Santo. Quero mandar um abraço pro meu pai, pra toda a minha família, meus amigos, meus vizinhos também, que eles estão me assistindo. Legal! Uma pergunta, você participa de alguma comunidade religiosa, alguma igreja? Porque geralmente quem é bom de Bíblia participa de alguma comunidade religiosa aí, né? Eu sou da Igreja Batista e eu participava das mensageiras do rei, que é umas meninas novas, mas elas que estudam a Bíblia, a gente faz competição também. Que legal! Muito bom! Então é na Igreja Batista que fica ali em Cariacica, é isso? Sim! Primeira Igreja Batista em Parque Gramado. Primeira Igreja Batista de Cariacica. Em Parque Gramado o nome dela. Em Parque Gramado. Ok, tem nome e sobrenome, então. Muito bem, um abraço pro pessoal da Primeira Igreja Batista do Parque Gramado. E qual o nome do pessoal ali que você fazia competição? Mensageiras do Rei. Mensageiroso ou mensageirada? Mensageiras. Os meninos são embaixadores. Ah, entendi. Olha só, tem nomes diferentes aí. Mensageiras do Rei, um abraço pro pessoal do Mensageiras do Rei aí em Cariacica. Com certeza tá torcendo aí pela Amanda. E você, Samuel, quer mandar abraço pra alguém que tá torcendo lá pra você em Florianópolis? É, pro Clube Eldorado. Que é o Clube Eldorado? É o Clube de Desbravadores, ao qual eu faço parte. Ah, ok. Então o Clube de Desbravadores, eu até falei aqui, né, ontem, o Clube de Desbravadores é um clube que é focado aí em adolescência de 10 a 15 anos. Quem tem mais de 15 anos também pode participar como líder e aí aprende várias coisas, inclusive, de estudar a Bíblia. E aí cada clube tem um nome e o teu chama? Eldorado. Eldorado. Olha, ele falou até com L aqui. Eldorado aqui, que é o nome meio hispano aqui, né? Muito bem, então um abraço pro seu clube. Quer mandar um abraço pra mais alguém? Pra minha mãe. Pra tua mãe. Como é que é o nome da tua mãe? Michele. Michele, Michele. Grande abraço pra você aí que tá acompanhando a gente. E você participa de alguma comunidade religiosa também lá em Santa Catarina? Eu sou adventista. Adventista. E aí qual é a tua igreja ali? Que você participa? A da Igreja Adventista de Florianópolis. Centro. Centro. Muito bem, então um abraço pro pessoal aí também da Igreja Adventista do Centro aí de Florianópolis. Você que acompanha a gente de todo o Brasil, seja muito bem-vindo ao nosso programa Bom de Bíblia. Bom, lembrando que nessa temporada nós estamos estudando os evangelhos. É isso mesmo. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E os nossos competidores aqui, a Amanda e o Samuel, eles têm direito a duas ajudas todos os dias que podem vir dessas quatro cartas. Vou te mostrar aqui duas delas. Estão no site biblia.com.br. Ou melhor, são no site biblia.com.br. O site mais completo do Brasil pra você aprender sobre a Bíblia. Bíblia, os estudantes de Teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, Campos Engenheiro Coelho, que é nosso parceiro aqui no programa Bom de Bíblia. E também a Bíblia do Desbravador, que tem a ver com esse clube de desbravadores aí que o Samuel falou que ele participa. E essa bíblia aqui, ó, tá na minha mão, bem bonita. Os nossos competidores já ganharam as deles. E eu vou mostrar pra você aqui. Essa aqui é verde, tem azul, tem rosa. E é uma bíblia que ela tem vários tipos de ajudas diferentes. Olha só, além de ilustrações bem bonitas, elas têm, por exemplo, olha aqui. Tem ilustração aqui sobre a criação, né? O que aconteceu em cada dia da criação. Aqui, as pragas do Egito. Cada uma das pragas, ó. Primeiro, as águas se transformaram em sangue, rãs, piolhos. Mas, enfim, onde você encontra isso na bíblia. E também outras ajudas aqui, olha. Tem um guia de estudos aqui no final pra você poder se tornar bom de bíblia, como os nossos dois competidores. Pra você adquirir a sua, é só você acessar cpb.com.br. E aí você procura ali pela Bíblia do Desbravador. Muito bem, então vamos começar a nossa competição. Lembrando que o grande vencedor dessa temporada tem como prêmio máximo um ano de educação adventista pago em qualquer colégio adventista ou escola adventista de todo o Brasil. São mais de 450 estabelecimentos em todo o país. Bom, hoje eu começo com você, Samuel. Ontem comecei com a Amanda e hoje eu começo com você. Pergunta na tela, valendo 100 pontos, Samuel. Vamos lá. Que tipo de água Jesus disse que tinha e que poderia dar à mulher samaritana? Opção A, água pura? Opção B, água limpa? Opção C, água viva? Opção D, água encanada? Qual desses quatro tipos de água Jesus disse que tinha e que poderia dar à mulher samaritana? Valendo 100 pontos. 30 segundos pra você, Samuel. Eu estou com uma dúvida de português agora. Ah é? Tá com uma dúvida de português aí? Por quê? Eu tô pensando, tô vendo se é água viva, do jeito que Jesus disse. Ok. Ou água viva, bio, animal. Ah, ok. Não, nesse caso é o tipo de água que Jesus falou. Se você acha que Jesus falou água viva como uma fala dele, você pode escolher água viva. Não seria o animal, com certeza. Confirma. Ok. Então ele vai de água viva, seria a expressão que Jesus teria dito. E você aí de casa. Acha que é isso mesmo? Você ficou com essa dúvida aí do Samuel também? Será que é água viva que é o animal? Não, não é esse caso. Seria uma expressão, né? Jesus falou água pura, água limpa, água viva ou água encanada? Ele acha que é água viva a resposta certa. E a resposta correta, que é a frase dita por Jesus, é a opção C. Água viva faz 100 pontos, o Samuel. É isso mesmo. Tá correta a resposta. E a resposta correta está no livro de João, no capítulo 4, no versículo 10. Muito bem. Eu até vou ler a Bíblia aqui pra você aí de casa não achar que Jesus estava falando do animalzinho água viva aí, viu? João 4, 10. Lê comigo aí de casa. João capítulo 4, versículo 10. Fala assim, Jesus lhe respondeu, falou pra mulher samaritana, né? Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Ou seja, uma água que dá vida e não uma água viva, o animalzinho. Jesus não daria água viva o animal pra ela, até porque senão ia machucar ela, né? Eu disse que queima e eu nunca peguei, graças a Deus, nunca encostei numa água viva porque diz que machuca mesmo. Você que mora na beira da praia, você mora na praia, Cariceca tem praia, não tem? Não, mas é pertinho. É pertinho, né? Você mora perto da praia, alguma água viva já pegou na tua perna? Na tua perna já pegou alguma vez? Graças a Deus. Não? Ainda bem que não, espero que você aí de casa também não. Mas essa aqui é outro tipo de água viva que Jesus estava oferecendo pra mulher samaritana. Muito bem, 550 pontos para o Samuel. Pergunta pra você agora, Amanda, pra você encostar aqui no placar um pouco mais. Pergunta na tela valendo 100 pontos. O que a mulher samaritana disse para Jesus? Em que momento ela disse isso, né? Em que momento ela disse isso é no momento em que ele começa a puxar papo com ela. Opção A, ela fala pra ele, não posso falar com homens estranhos. Opção B, ela fala pra ele, como o senhor que é judeu, pede água pra mim que sou samaritana. Opção C, ela diz, primeiro deixe-me encher o meu balde. Opção D, me perdoe, esse poço é propriedade particular. Qual dessas quatro frases a mulher samaritana teria dito para Jesus no momento em que ele pede água pra ela? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Amanda. Questão, vou dar questão B. B, como o senhor que é judeu, pede água pra mim que sou samaritana, é isso mesmo? Tá segura disso, Amanda? Ok, ela levantou o joinha ali, você não viu, ela só deu o joinha aqui. Estou seguro, pelo jeito está meio tensa ali, porque ela só deu o joinha, mas vamos ver se ela acertou. A opção B, é a resposta da Amanda. E a resposta da Amanda está... Tá correta, é isso mesmo, Amanda. B, como o senhor que é judeu, pede água pra mim que sou samaritana, seria a resposta certa. E essa resposta você aí de casa encontra no livro de João, no capítulo 4, no versículo 9. Muito bem, pergunta agora pra você, Samuel, valendo 100 pontos. Ok. Quando percebeu o interesse da mulher aí, nessa história, que pergunta-chave Jesus fez à mulher pra se revelar como Messias? Opção A, vá e chame os seus pais. Opção B, vá e traga os seus filhos. Opção C, vá e traga a sua família. Opção D, vá, chame o seu marido e volte. Na verdade, não é uma pergunta, né? Mas que ordem chave aí Jesus faz à mulher pra se revelar como Messias? Opção A, B, C ou D, já escolheu. Olha, o Samuel já escolheu antes de eu falar valendo. Valendo, 30 segundos. Ele, pelo jeito, está seguro. Vai de opção D, vá, chame o seu marido e volte. É isso mesmo, Samuel? Sim. Tá seguro disso? Estou. Ok, pode confirmar então. Eu acho que ele tá seguro. Antes de eu falar valendo aqui, ele já respondeu aqui. Vá, chame o seu marido e volte. É a resposta do Samuel. Opção D. E a opção D, escolhida pelo Samuel, está. Tá correta, Samuel. É isso mesmo que Jesus fala pra ela. Vá, chame o seu marido e volte. E aí, o Samuel faz 100 pontos. A resposta você aí de casa encontra no livro de João, no capítulo 4, no versículo 16. Acumula 650 pontos, melhor dizendo, no placar o Samuel. Agora é sua vez, Amanda. Mais uma vez, valendo 100 pontos. Pergunta na tela. Que argumento Jesus usou para despertar a atenção da mulher nas coisas espirituais? Opção A. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede? Opção B. Quem quiser beber da minha água precisa mudar de vida? Opção C. Quem beber da minha água terá a vida eterna? Opção D. Quem quiser da minha água é só me acompanhar, valendo 100 pontos. O que teria dito Jesus para despertar a atenção da mulher? Valendo 100 pontos. 30 segundos. Gente, eles estão muito bons aqui. Amanda, antes de eu falar valendo aqui, que nem o Samuel, ela já responde aqui. É A. É isso mesmo, Amanda? Acho que você está segura dessa resposta, não está não? Está bem segura aqui. Ela só falou assim, estou segura. Deixa comigo aqui, que está segura da resposta. Opção A. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede? Você vai com ela também? Você de casa, está indo? Opção A. Ou não, não, acho que é C. Quem beber da minha água terá a vida eterna? Porque Jesus dava a vida eterna, acho que é a C. Bom, vamos ver. A resposta dada pela Amanda, opção A. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede? Está. Correta, Amanda. É isso mesmo. Faz 100 pontos, Amanda, também. E acumula 550 pontos no placar. A resposta você aí de casa encontra no livro de João, no capítulo 4, no versículo 14. Muito bem, 550 pontos para a Amanda, 650 pontos para o Samuel. A gente faz uma breve pausa e na volta tem stop bíblico e tem as perguntas aqui, as afirmações do verdadeiro ou falso. Sempre tem umas frases capciosas aqui para fazer você cair nas pegadinhas aqui do Bom de Bíblia Team. Fique ligado, eu volto já em instantes. Bom de Bíblia Team de volta na tela da sua TV Novo Tempo. Hoje, segundo dia da competição entre a Amanda, que vem de Cariacica no Espírito Santo, e o Samuel, que vem de Florianópolis, Santa Catarina. No momento, o placar está assim. 550 pontos para a Amanda, 650 pontos para o Samuel. Apenas 100 pontos os separam. Está bem disputado esse jogo aqui. E aquele que, ao final dessa semana, tiver mais pontos, avança para a próxima fase. E continua disputando aí o prêmio máximo dessa temporada, que é um ano de educação adventista totalmente pagos em qualquer unidade da educação adventista do Brasil. Em qualquer colégio ou escola adventista do Brasil. É isso mesmo. E se você não conhece a educação adventista, eu quero te convidar para conhecer. É só você acessar educaçãoadventista.org.br. E ali você pode acessar onde estudar. Coloca o seu CEP e você descobre a unidade da educação adventista mais próxima da sua residência. Só para você saber, a educação adventista tem mais de 450 estabelecimentos em todo o Brasil. É isso mesmo. 450 estabelecimentos. E um deles pode estar bem próximo da sua casa. A educação adventista tem mais de 1 milhão e 800 mil alunos ao redor de todo o planeta. Então, é uma educação reconhecida pela excelência não só no estudo acadêmico, mas também no ensino de valores para a eternidade. É isso mesmo. Porque, como diz a educação adventista, é uma educação que educa não apenas aqui para essa terra, para passar no vestibular, para você ser mais bem formado, mas educa para toda a eternidade, porque é o que mais importa, afinal de contas, não é verdade? Muito bem, vamos lá para a sequência do nosso jogo aqui. Agora, temos a sessão de verdadeiro ou falso. Prestem atenção às afirmações, porque pode ter alguma pegadinha aqui. E para vocês não caírem na pegadinha, prestem bastante atenção. Lembrando que vocês ainda têm direito a duas ajudas. Samuel, afirmação na tela valendo 100 pontos. O nome da mãe de Salomé era Herodias e o seu marido chamava-se Heródoto. Isso é verdadeiro, essa frase toda é verdadeira ou é falsa? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Samuel. Gostaria de uma ajuda. Ok, Samuel vai pedir uma ajuda. Vamos lá, embaralhar as cartas aqui para o Samuel. Vamos ver qual ajuda ele vai tirar. Ok, pode mostrar para a tela, por favor. Ele tirou o site biblia.com.br. O Samuel, ele vai ter então 30 segundos para procurar por alguma palavra que o ajude a saber se o nome da mãe de Salomé era Herodias e se o marido da Herodias realmente se chamava Heródoto. Está tudo certo aí? 30 segundos, valendo, Samuel. Lembrando, nós estamos estudando os evangelhos. Então, todas as perguntas aqui do verdadeiro ou falso, bem como da múltipla escolha, são apenas de informações dos evangelhos. 10 segundos. 5. Acabou o seu tempo. E aí, vai de falso? Por que você vai de falso? Conseguiu encontrar alguma coisa ali? Na verdade, porque o esposo de Herodias era Herodes. Ah, era Herodes e não Heródoto. Ok, então por isso você acha que isso é falso. Muito bem, vamos ver então se acertou o Samuel. Eu vou ler para você. A resposta está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 3. Vamos ver se o Samuel acertou. Mateus, livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 3. Diz assim. Pois Herodes havia aprendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Então, interessante. A resposta é falsa, você fez 100 pontos. Mas o marido de Herodias não era Herodes, era Filipe. Na verdade, Herodes... Irmão de Filipe. Era irmão de Filipe e ele tinha tomado Herodias aí, né? Como sua esposa, tinha roubado aí a irmã, a esposa do irmão. Enfim, mas fez 100 pontos aí o Samuel. Achou que era uma coisa, era outra, mas acertou. Vamos lá, Amanda. Afirmação na tela para você, valendo 100 pontos. A ideia de pedir a cabeça de João Batista num prato não foi de Salomé. Foi da sua própria mãe que a filha pedisse para Herodes. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Está segura disso? Sim. Bom, ela está segura, foi direto ali. Vamos ver o seguinte. A Amanda não pediu ajuda, está segura. Mas eu gosto sempre de pedir a ajuda dos nossos amigos estudantes de teologia. Eu vou pedir para eles entrarem aqui só para poder ouvir a opinião deles. Semana eles ainda não participaram, gosto de ouvi-los. Podem entrar aqui os nossos estudantes de teologia, por favor, do Centro Universitário Adventistas de São Paulo, o NASP Campus Engenheiro Coelho, que é nosso parceiro aqui no Bom de Bíblia. Estão entrando aqui. Primeira vez que eu vejo vocês aqui no jogo, ou primeira vez que vocês veem mesmo? Primeira vez. E você, qual que é teu nome? Nicolas. Nicolas, você vem de onde, Nicolas? Eu venho de São Paulo, capital. São Paulo, capital. E você é o? Eu sou o James. E você vem de onde? Eu sou do Piauí, Terezina. Piauí, Terezina. Exatamente. Sejam bem-vindos. Chega um pouquinho mais perto aqui de mim, por favor. Olha só, a Amanda não pediu ajuda. Ela está segura de que a ideia de pedir a cabeça de João Batista num prato não foi de Salomé. Foi da sua própria mãe, Herodias, que a filha pedisse para Herodes. Ela está dizendo que é verdadeiro. Ela está certa aí? Vocês acham que é isso mesmo? Como é que é? E agora? Nós acreditamos que realmente está correto e que realmente ela pode confiar na resposta que ela deu. Então, ela está certa. Ela não vai se arrepender dessa resposta, James? Não vai se arrepender. Certíssima. Muito bem. A Amanda está dizendo que é verdadeira. Lembrando, ela não pediu ajuda. E os estudantes de teologia estão dizendo que é isso mesmo. Bom, eu acho que ela deve ter acertado então, né? Vamos ver então. E a resposta correta é... É a opção verdadeira. É isso mesmo, Amanda. Faz 100 pontos, Amanda. Acumula 650 pontos do placar. Gente, muito obrigado pela ajuda de vocês, pela participação aqui de vocês. Vamos ver se amanhã vocês voltam aí, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito bem. Essa resposta você aí de casa encontra no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 24. E agora nós vamos para o Stop Bíblico. E no quadro Stop Bíblico, os nossos competidores, cada um deles vai tirar uma letra desse potinho. A letra que eles tirarem, eles vão ter 15 segundos para falar o nome de até 3 livros da Bíblia que comecem com essa letra. Depois, outros 15 segundos para falarem até 3 personagens da Bíblia que comecem com a mesma letra. E não pode repetir, né? O nome do personagem não pode ser o mesmo nome dos livros que foram ditos anteriormente. E depois, outros 15 segundos para falarem até 3 localidades bíblicas que começam com a letra. A mesma letra lá do começo. Lembrando que algumas coisas não pode falar, né? Então, eu até falei nos bastidores para vocês. Por exemplo, falar... Tirou a letra M e aí você fala Mar Vermelho. Não vale. Por quê? Porque, no caso aí, a palavra Mar não pode ser repetida várias vezes só para ter várias respostas com a letra M, ok? Então, vamos lá. Vou começar com você, Amanda. Está atrás do placar. Tire uma letra, não olhe e me entregue, por favor. Ok. E a letra tirada pela Amanda é a letra... M. Três livros da Bíblia com M. Números... M. M de macaco. Ah, Malaquias, Miqueias... Marcos. Três personagens bíblicos com M. Não pode repetir os que você falou nos livros. Mateus... Nossa, vai. Miguel... Deu branco. Moisés. Três localidades bíblicas com M. Mar Mediterrâneo... Mar Mediterrâneo... Mesopotâmia... Monte Moriá. Ok, acertou todas as respostas. Amanda, só lembrando, né? Valeu Mar Mediterrâneo e Monte Moriá, não por conta da palavra mar e nem da palavra monte, mas sim porque Mediterrâneo e Moriá tem a letra M. Acertou as nove, faz 1.350 pontos, Amanda. Agora é sua vez, Samuel. Tira aqui uma letra, não olhe, por favor, a letra e me entregue. E a letra tirada pelo Samuel é a letra J. Três livros da Bíblia com J. Josué, Juízes e João. Três personagens bíblicos com J e não pode repetir os mesmos que você acabou de falar. Jonas, Jessé e Jesus. Três localidades bíblicas com J. Jerusalém, Judá e Jericó. Ok, acertou todas as respostas. Também o Samuel, às nove. E também faz 1.350 pontos nesse quadro. Então o nosso placar fica assim após o quadro do Stop Bíblico. 2.000 pontos para a Amanda, 2.100 pontos para o Samuel. Você está vendo que esses dois aqui são bons de Bíblia. Está muito disputado esse jogo. Então você não vai perder o terceiro dia da competição, que é amanhã. Eu te espero aqui no Bom de Bíblia Team. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.